Paraguai Que algum dia eu voltarei pra te buscar Amanhã mesmo eu deixarei esta cidade E o teu retrato levarei em minhas mãos Tá bem distante, sei que vou sentir saudade E a tua imagem vai crescer minha paixão Vou-me embora pra rever meu velho amigo Já não suporto a saudade dos meus pais Meu coração eu deixarei aqui contigo Porque eu sei que não te esqueço nunca mais É um dia que eu chegar em meu rincão Aos meus pais eu vou contar do nosso amor Se Deus quiser breve será a nossa união E ao teu lado o fim dará a minha dor E ao teu lado o fim dará a minha dor Amém